Eu vim trazer uma oração cantada Falo de ódio, amor e superação Falo também de quem escapou de cilada Pois a mamãe livrava com as padelas ao chão Carrego no meu corpo, projetei-se os inimigos E eu nem sei quem são, mas sei que Deus é bom Mesmo no vale, ele sempre está aqui comigo Me livrou dos perigos e da má intenção Peço que toda maldade, enviando a mim Volte em dobro ao remetente em bola de bondade E todo aquele que tiver tramando o meu fim É o caminho, encontre a fé